Bom, nesse vídeo comparativo entre dois modelos bem legais, eu tenho aqui o P8 Pro Max e o Colme P8 Apesar deles terem nomes parecidos, não são, vamos dizer assim, do mesmo fabricante, tá? O nome é parecido, mas são de fabricantes diferentes Na descrição tem o link de review de cada um, recomendo que você veja, às vezes com alguma dúvida sobre algum smartwatch Lá no review você tira essa dúvida Vou deixar também o link de compra de cada um Você pode comprar boleto ou cartão, tem o link de compra da China, um mês mais ou menos para chegar E tem o link de compra aqui do Brasil, é um pouco mais caro, mas também chega bem mais rápido Então, links aí embaixo, além do link aí do meu grupo no Telegram para quem quiser participar Vamos lá, então, P8 Pro Max, esse aqui é um modelo que lançou recentemente Ele é baseado no P8 Pro que eu já trouxe review, que também era chamado de DT35, tá? E o Colme P8, que foi lançado aí no começo do ano, mas ainda é um produto bem atual E que, dependendo, ainda vale a pena Bom, vamos lá A questão aqui, principal, é a tela, tá? No caso, o P8 Pro Max, ele tem uma tela aí de 1.75, tá? Uma tela bem grande, que é o grande diferencial dele e que acaba dando aí uma grande diferença em relação ao P8, né? Da Colme, que é uma telinha menor, é uma tela muito boa, mas, claro, é menor, tá? Depois eu comento melhor essa questão Falando em acabamento, os dois têm alumínio, tá? Um alumínio bem legal, de excelente qualidade Confesso que eu acho o alumínio do P8 da Colme um pouquinho melhor, tá? Um alumínio realmente bem top Aqui não é ruim, é muito bom pro preço, pra categoria Mas o da Colme realmente é um dos melhores Bem top Botãozinho bem acabado nos dois modelos, tá? Show de bola No outro lado não tem nada Completamente liso Mantendo aí o bom acabamento Na parte de baixo, você tem aí um plástico texturizado nos dois modelos E aqui começa também outro diferencial No caso do P8 Pro Max, você tem aqui a saída de som e o microfone pra chamadas No P8 da Colme não tem Aqui o sensor de batimento, que tem uma precisão legal Aqui no P8 Pro Max também Vou chamar este Max, que é mais fácil Esse aqui, P8, tá? Carregador magnético, aqui também Pulseira removível Pulseira removível, tá? A pulseira do P8 realmente é muito boa E do Max também Então são duas pulseiras de excelente qualidade São dois produtos que se parecem, né? Um pouco no design Apesar que o P8 é um pouquinho mais fino O Max é mais espesso Bom, com o P8 Pro Max do pulso Esse é um smartwatch bem legal Ele tem um conforto muito bom Ele é levinho A pulseira é muito confortável A textura embaixo traz um conforto excelente Então é um smartwatch que dá pra utilizar o dia todo E não cansa A ergonomia é boa pra categoria É uma ergonomia legal E a tela com certeza é um diferencial enorme aqui, né? Você tem uma tela gigante Com bordas arredondadas Uma cor bem viva Uma tela bem interessante pra categoria do produto Então é um smartwatch muito legal, né? Te entrega conforto Te entrega uma tela show de bola Te entrega também uma ergonomia interessante Agora com o P8 no pulso P8 da Come É também um smartwatch bem legal Mesmo sendo lançado aí há algum tempo Ele ainda é bastante atual Lembrando que nesse mundo smartwatch Dez meses realmente é muito tempo, tá? Nesse meio tempo aí, nesses dez meses Muito smartwatch foi lançado Muita coisa evoluiu E se o produto não for muito bem feito Rapidamente ele fica ultrapassado No caso do P8 da Come Eu acho que ele ainda não ficou ultrapassado É um produto, como eu falei no começo Bem interessante ainda Ele ainda é atual Mas enfim Voltando aqui ao assunto Ele é bem confortável Sempre foi um ponto forte dele Pulseira muito agradável Ele tem o metal aqui Mas ele é levinho Então bem tranquilo de usar A parte de baixo com a textura é top E a tela, apesar de não ser tão grande É uma tela com bastante qualidade Tem um brilho muito bom Você consegue ver a informação tranquilamente Mesmo aqui de lado Uma tela bem equilibrada No mesmo nível daquela tela Em termos de cores Saturação Contraste E tudo mais O brilho eu achei até um pouquinho melhor Do que a tela do Max Achei o brilho um pouco mais intenso Um pouco mais bacana visualmente Mas não tem como, né? Lá você tem uma tela bem maior Com borda arredondada Que dá aquele tchan especial no smartwatch Bom, vamos lá para o sistema de cada um Começando aqui pelo Max Arrastou para baixo Você tem vários atalhos Segundo apertado Você consegue mudar as watch faces Esse é um modelo que não dá para baixar Novas watch faces, tá? Você tem que ficar com as watch faces Que vem na memória São boas watch faces Mas tem essa limitação Para cima você tem aqui as notificações Mas não está conectado no momento Para o lado você tem um atalho rápido aqui Para medir o batimento E para o outro você tem acesso aos apps Tem bastante coisa Tem a parte aqui de chamadas Tem a parte de saúde também Batimento Você tem aqui pressão arterial O oxímetro E a parte que controla aqui a música Então show de bola Na sequência você tem algumas outras funções Ele tem aqui o resumo do dia a dia Tem aqui monitoramento de sono Alarme Foto remota E ele tem apenas um modo de atividade física Apenas um modo Então ele fica devendo aí Nessa questão Esse modo dá para você fazer uma caminhada Uma corrida Uma esteira Mas nada além disso O bacana é que ele tem um sensor Que mede de verdade Então vai medir de uma forma decente Mas poucos modos de atividade física Você tem aqui as notificações Calendário Ele tem calculadora Modos de dentarismo Para encontrar seu smartphone Algumas configurações Tem também aqui um cronômetro Então ele é bem completo Entrega excelentes funções Fica devendo mesmo Na parte de atividade física Ele não tem tantos modos Mas se for uma atividade física Bem básica Para você que faz apenas uma caminhada Uma corrida Uma esteira Ele dá conta Vamos lá para o P8 Então arrastou para baixo Você também tem alguns atalhos rápidos Assim como no outro Aqui tem mais atalhos ainda Arrastou para cima Você tem aqui as funções Segura apertado Você tem aqui as watch faces Ele tem aí Várias watch faces Que vem na memória Essa daqui é uma watch face Que você pode baixar pelo app Tem mais de 200 E tem essa watch face Que é personalizável Você pode colocar a sua foto A imagem que você quiser Então na parte de watch face Esse relógio que é um dos melhores Da categoria Realmente é muito bom Arrastou para o lado Você tem alguns atalhos Aqui resumo do seu sono Batimento cardíaco Resumo do dia a dia E para cima você tem as funções Aqui as notificações O resumo do dia a dia Monitoramento de sono Os modos de saúde Batimento Oxigênio no sangue Pressão arterial Ele faz essas mesições também Os modos de atividade física No caso ele é melhor que o Max Ele entrega alguns modos a mais Então isso é interessante Clima, aproveitando o tempo Controle de música do seu celular Brilho da tela Controle da câmera do seu celular Timer Lanterna E algumas configurações Também Então ele é bem completinho Como eu falei Mesmo sendo lançado aí Alguns meses já Ele ainda é bem atual Bom, na questão de certificação e bateria Certificação é igual nos dois IP67 Até um metro de profundidade por 30 minutos Nada mais do que isso Se você quiser colocar na água Respeite esse limite Para você não ter problema Com nenhum dos dois relógios Questão de bateria No caso do P8 Ele é bem melhor Vai durar em torno de 6 dias Até 7 dias Em média 5 dias É uma duração muito boa No Max Não é tão legal assim Em média 2 dias Pode durar um pouquinho mais É um smartwatch Que não tem uma duração tão alta Se 2 dias é suficiente para você Show de bola Vamos lá Qual que vale mais a pena Na minha opinião São dois produtos muito bons Basicamente o resumo dessa forma São dois produtos excelentes Que valem bastante a pena Cada um oferece uma coisa Por exemplo O P8 Você tem aí muitas watch faces Uma personalização muito grande Você tem aí mais modos de atividade física Já no Max Você tem aí uma tela maior Você tem a opção de fazer chamadas Você tem um smartwatch Que é lançamento Então é aquele negócio Um entrega uma coisa Outro entrega outra E aí fica aquele ganha e perde Se você colocar na balança Esse aqui por exemplo Tem 3 funções tops Esse aqui tem 3 ou 4 também Então acaba empatando Eu não contei Mas só um exemplo Então são dois produtos Realmente bem legais Então vai de gosto E perfil E vamos dizer assim Se o seu perfil tem A necessidade X No caso você prefere Um relógio hoje Com mais modos de atividade física Você pode ir no P8 Não, eu prefiro um relógio Que tenha a opção de fazer chamadas Então tem aqui o Max Enfim Então são duas opções legais Qualquer uma que você escolher Vai estar levando Um smartwatch interessante Smartwatch bem barato Mas que oferecem funções legais E é isso Tá aí o comparativo Escolha um smartwatch Que se encaixe aí De acordo com o seu perfil Na descrição tem o link De compra de cada um Tá, você pode comprar Boleto, cartão Como falei Tem um link lá da China Demora em torno de um mês Para chegar Tem um link aqui do Brasil Um pouquinho mais caro Mas menos de um mês Tá aqui Menos de um mês não Menos de uma semana Tá aqui Tá Depende do Tá aqui não Tá na sua casa Tô confundindo tudo aqui Menos de uma semana Tá na sua casa Tá Depende do frete que você escolher E onde você mora também Obviamente E também tem os links aí Dos meus grupos No Telegram Para quem quiser participar Tem um grupo Com cupons de desconto Promoções em smartwatch Se sair uma promoção legal Compartilhe lá E você pode aproveitar Então é isso Tudo embaixo na descrição Vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo comparativo E aí E aí E aí E aí